Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aventura e Cia Projeto Amar Aqui quem está falando é o Chico Paraná E no vídeo de hoje nós vamos aprender o que plantar no período do inverno Hoje está bastante frio aqui, começou a chover Então nós estamos aproveitando aí para começar a fazer as nossas mudas Eu trouxe alguns materiais aqui gente Isso aqui você pode encontrar essa bandeja nas casas agropecuárias Ou casa especializada São 200 mudas que vai ter aqui gente Não precisa ser de uma única cultivar Você pode estar dividindo aí para plantar diversos e diversos modelos Também pode estar plantando dentro desses vasinhos Tem vários tamanhos, vários formatos Que você encontra em casa especializada Todos esses aqui já é de reaproveitamento Que esse que é o objetivo do nosso canal Você pode pegar esse aqui De iogurte que está jogado na sua casa Não esqueça né, no caso de fazer os furinhos para drenar a água Beleza? Depois só jogar lá o substrato Ou esterco aí de boi, de galinha Seja lá que você tiver em mãos Faça a semeadura Água direto né E assim você vai ver a sua planta crescendo Olha esse exemplo aqui Jogando algumas sementes Tá aí ó Começou então É... Dá resultado Logo logo está na hora de pegar ela E plantar ali no chão Aqui no fundo É... O nosso tomate Já está no final Quase no finalzinho da safra Vamos aproveitar então Para fazer mais muda Beleza? Então chega de mais conversa E bora lá Isso aí gente Estamos aqui ó O meu esterco né É... Curtido aí de galinha Certo? Tá aí no jeitinho já de pegar e preparar o nosso canteiro Tenho aqui a mesa preparada né Olha aí gente Tem um monte de coisa aqui Tem o almeirão Já está aberto porque já andei plantando né Nós temos aí Deixa eu tirar esses potinhos né Isso ó Temos aqui Já plantei também ó A couve chinesa Já plantei no canteiro ali Vou fazer mais muda né Temos aqui a couve flor né Olha que bacaninha Já foi plantado também O almeirão Já foi plantado ali no canteiro Aqui está começando a nascer Olha ali O... Pepino né Para conserva E ali como eu mostrei né Uma couve Está nascendo E esse é o que nós vamos preparar hoje Trouxe o substrato ali Para a gente estar preparando Mas o que eu vou plantar no inverno? Gente Período de inverno Planta-se bastante verdura e legumes Que produzam em folhas Tá? Folhas e flores Igual isso aqui ó Couve flor né É no período do inverno Que ele sai melhor Temos aqui hoje Vamos plantar o rabanete Nós vamos plantar aqui O... O alface A cenoura E mais rabanete né E aqui gente ó Dá uma olhadinha aqui Nosso tomatão né Está no finalzinho aí da safra Então já está na hora também De fazer mudas né Para poder Voltar aí Plantar novamente né Olha que bacana isso aqui gente ó Está vendo aí ó Olha que bacana Então você tem aí Uma colheita E você sabe né O que que você está Consumindo Já que você sabe Como que você plantou E olha a carga que tem aqui ainda Mas infelizmente Já está quase na hora É... De terminar né De passar o período dele Hora de fazer o que? Mais muda Então vamos começar a fazer hoje Aqui está o... No outro vídeo eu mostrei aí ó Para quem não conhece É o quiabo de metro Certo? Então pessoal aqui O que que nós podemos plantar Na nossa horta no inverno Podemos plantar em junho Almeirão Cenoura O nabo A beterraba A rúcula O alho Chicória O agrião A couve-flor Brócolis Né Em julho né A ervilha O almeirão A rúcula Repete de novo Que é no tempo do inverno né O rabanete A beterraba E assim por diante gente Quando começa a querer esquentar Aí sim a gente vai plantar Outros tipos de cultivares Mas essas plantas né Que elas aí produzem As folhas né É... As melhores de plantar Aí no tempo do inverno Beleza? Vamos lá O que é isso aqui Couve-pepino Tem mais coisa aí perdida Vamos lá Brócolis também né A gente vai plantar o brócolis E claro né Tem mais coisa aqui embaixo A berinjela A berinjela também É tempo de calor né Como que eu tenho essa Essa mini estufa aqui Então eu vou plantar Dentro dessa mini estufa Tranquilo? Então aqui eu consigo produzir É... Um pouquinho mais assim Do que tivesse É tempo aberto né É lógico né gente Quando é o tempo O período mesmo Da planta É... Produzir Qualquer ajudinha É bem vinda Então vamos lá Vamos dar uma olhada em outra horta Primeiro E a gente volta A preparar isso aqui Vamos lá Já abri aqui O meu substrato O que eu vou fazer aqui gente Vou semear por cima Tá? Vou encher todos esses buraquinhos Tá? Pode jogar tranquilo Que ele vai se acomodando aí Depois né O mais difícil um pouco É jogar A semente né A sementinha aí É um pouquinho mais Mais demorado o processo Mas é isso que você vai fazer gente Pode ser nesses bandejas Pode ser em potinho de manteiga De sorvete Né Pode ser de algum Aqui claro né Se eu tivesse feito isso aqui ó É que com a mão só é difícil né Mas eu posso virar o saquinho aqui ó No meio Olha lá Tá? E depois ó Com a mão Esfregando aqui Que ela vai Naturalmente ela vai É... Trancando todos os buraquinhos Olha que moleza que é né Olha que bacaninha Muito gostoso de mexer E aí você sabe que você vai estar plantando né E fazendo aí ó Conhecendo que vai estar adquirindo gente É muito barato essa bandejinha Baratíssima né É questão de Eu não lembro a última que eu peguei agora Foi dois e pouquinho Muito barato mesmo Certo? E olha lá Feito isso aqui gente Pronto Dá uma Uma Uns tapinha né Que eu falo assim Pra acomodar um pouquinho melhor O O substrato né Tá? Eu costumo fazer isso aqui gente Ó Com o dedo né Dois dedos pra ser mais rápido Vou apertando só um golinho aqui Pra quê? Pra fazer aquele É... Buraquinho né Aonde eu vou depositar a semente Depois eu jogo mais uma camadinha por cima Olha lá Certo? Uma camadinha por cima Para É... Tapar aí a semente Jogar água e deixar descansar Não precisa apertar muito tá gente É só uma encostadinha Só pra Pra aliviar Uma semente Já é o suficiente tá Colocar duas, três Beleza Depois você vai lá Dar uma raliada Também serve Mas você pode colocar uma só Se falhar não tem problema não né Não é produção comercial né Mas vamos lá Então gente O que eu vou fazer aqui ó É... Enquanto eu vou colocar na sementinha aqui Dá uma olhadinha na tabelinha Que eu preparei aí Dos que você pode estar Plantando No mês De Período aí né Período de inverno né Meio de junho, julho E até agosto né Vamos lá Tá gente Nem demorou tanto assim né Tá aí o pepino Berinjela É... Couve flor Couve chilena E o brócolis né São duzentas mudas Diversificadas aí gente Dá pra fazer um canteiro enorme Claro que tem muito mais coisa Que pode ser plantada né E agora é o que eu falei ó Vem aqui ó Joga por cima uma camadinha Pra acabar de... Né... Vou até virar aqui de uma vez O pacotinho Só um pouquinho Ó lá O que eu gastei nessa bandeja gente Essa bandeja aqui Eu gastei né É... Um quilo e meio Desse substrato tá Um quilo e meio de substrato Nessa forminha aqui ó Posso fazer com esterco já direto lá da... Né... Que eu preparar também Claro Importante é isso Substrato aqui Já tinha no jeito Então vamos aproveitar ele né E preparar lógico O canteiro gente Esterco orgânico É... Esse resto de alimentos Esse resto de comida aí gente Aproveitar Faça o canteiro Vai jogando O ano todo Em cima Depois você vai ver Como que dá A produção E aqui também O vazinho Já preparei né Ó Tá lá um pequenininho tá Pode ser Igual eu falei ó É de orgulho né Só que lembra o seguinte Lembra de fazer o furinho O que não tem um furinho Tem que fazer tá Então é praticamente É isso aí gente Alface Repolho Couve-flor Né Você pode estar aí Plantando agora No tempo do inverno A cenoura também O tomate Porque igual eu falei né Aqui é uma estufa Então você tem condições aí De plantar É... É... Verdura Legume Que gosta um pouquinho Mais de calor né Olha aqui gente Que bacana isso aqui Olha que bacaninha Olha que tranquilo né Muito da hora Tá Então tá aqui gente ó Olha que bacaninha Você cata lá ó Hum Você sabe que você tá Comendo né A gente sabia que foi você Que produziu isso E não tem preço que pague O nariz tá meio vermelho Porque tá muito frio mesmo Tá gente Tá bem frio aqui mesmo Então vamos lá É... Aproveitando que tá chovendo Tá garoando Então nós vamos fazer aqui ó Preparar Esse terreno Para Colocar É... A semente Que já estão mais adiantadas Né Aqui vai ser O repolho E nesse outro aqui Vai ser É... A couve-flor Tá Então vamos acabar De degustar o nosso Tomate E vamos passar A inchada ali Para ajeitar o terreno E na sequência Nós vamos plantar Bora lá Então aqui gente ó Já mostrei no outro vídeo né Olha o tamanho que tá A muda É... De tomate Esse tomate daqueles grandão Que tá ali no outro canteiro né Que eu mostrei na outra estufa ali ó Olha lá Já tá na hora já Passando na verdade né De colocar no chão Então vou aproveitar essa semana E já plantar eles né A cebolinha É... No cano de PVC Olha como é que tá Uma saúde Tá na hora Igual falei no outro vídeo já De tirar metade dessas mudas aqui E replantar em outro lugar né Aproveitar para Fazer isso aí Olha lá gente Não ocupa nada de espaço Fez no cano de PVC Muito bom Não atrapalha nada E o chuchu né O chuchu deu uma estilingada aqui ó Olha só que bacana Também ele vai ser plantado No lugar definitivo né Já tá passando da hora Então a raizinha já tá quase chegando no chão ali Certo? Olha lá Plantar ele essa semana Plantar hoje inclusive né E como que tá A couve Olha que maravilha Tá ficando essa couve né Tá ficando muito bonita As folhas gente Olha lá Certo? Olha aqui Pega a garrafa pet Corta ela né Ao meio E você planta A couve Dentro dessa garrafa Não vai dar fumi cortadeira Também não vai dar largarta Viu? Olha a prova Tá aí ó Então a folha É beliscada né Tá? Linda 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 E aí ó Um simples fato de plantar dentro da garrafa pet E garrafa pet é o que mais tem Como que o objetivo do canal É reaproveitar material Isso aí É um prato cheio Então chega de conversa E bora lá Tchau 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 Tchau